Aí, pra começar, Teggy Haller, né? Primeiro, de que vez mais? Aí quem aparece na minha frente? Arnold! Tá filmando, tá filmando? Nero! Sem sacanagem, sem sacanagem! Peraí, deixa eu botar o óculos, cara! F***! Feio, velho! Deixa eu botar o óculos agora, hein? Fala, velho! E as meninas? Peraí, velho! Amigas minhas, tranquilos! Só na churrascaria! Agora, assim, ó! Tô aqui do lado do patrão! Só esperando a picanha! Esse é o patrão, hein? Esse manda! Esse manda nessa porra! Ele manda nessa porra! King Mock, falta você aqui! Ele manda! Ele manda! Esse cara manda aqui, ó! Eu patrocinando! Trabalhem! Trabalhem que um dia vocês conseguem! E sai do PC, hein? Sim! Isso aí, cara!